Senhor, Deus e Pai, Todo-Poderoso, Senhor da Glória, aqui, Senhor, diante de Ti, no Teu altar, nós levantamos a nossa voz, nós dizemos, ó Pai, obrigado, obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado, Senhor, por ter essa palavra que chega até nós como um grito, um grito de Deus, do Senhor, nos chamando a trabalhar, e esse trabalho, ele preenche muitos vazios da nossa alma, eu compreendo isto, Pai, e nesse instante, eu peço, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, ele trabalhe na vida de todos aqueles que ouviram esta palavra, essa palavra que é vida, essa palavra que transforma famílias, essa palavra que mostra os nossos erros, os nossos defeitos, que palavra boa, Senhor, obrigado, me lava, Senhor, pelo poder dessa palavra, lava o meu irmão, purifica, Senhor, os nossos pensamentos, purifica as nossas atitudes, purifica os nossos olhos, Senhor, é só essa palavra que pode fazer isso, Então, eu ministro, Senhor, pureza sobre a vida de todos aqueles que oram conosco neste momento, que o Senhor retire de nós, como o salmista falou, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia, Senhor, guia o meu irmão, guia a minha família, guia as minhas filhas, a minha esposa, guia a minha equipe, Senhor, guia os meus seguidores aqui nas redes sociais, guia-nos, Senhor, aleluia, nós paramos o momento do nosso dia para glorificar e exaltar o Teu nome, nós paramos o momento do nosso dia para dizer que o Senhor é, que está tudo no controle do Senhor, que nós esperamos a Tua vontade, porque ela é perfeita, é boa, é agradável, ó Senhor, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor, eu creio no milagre, eu creio, Senhor, na salvação, eu creio que muitas vidas receberão a salvação através daqueles que ouviram essa palavra e que foram chamados para essa missão de representar o Senhor aqui na terra, de pregar o Teu Evangelho, de levar as pessoas à salvação, aleluia, meu Deus, amado Pai, eu Te apresento esta família que neste momento está vivendo um ataque, um ataque diabólico que tenta destruir o casamento da Tua filha e do Teu filho, nós não aceitamos isso porque a Tua palavra diz que aquilo que o Senhor uniu não separe o homem e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor quebre os corações de pedra, em nome de Jesus, que o Senhor restabeleça, ó Pai, o amor, o respeito, a comunhão dentro desta casa, onde tiver alguém agora orando comigo, que chegue, ó Pai, providência do céu, eu ministro através dessa oração, esse espírito imundo, a pessoa acha que é porque o outro é difícil, é porque para o outro não tem jeito e não abre os olhos espirituais que estão diante de uma cilada do diabo e o diabo quer isso mesmo, enganar, destruir, quer deixar as pessoas sensíveis, mas eu Te peço, Senhor, mostra a este homem e a esta mulher que o que o diabo quer destruir, envergonhar o evangelho, causar escândalo, aleluia, quantas pessoas têm um nível destrução, mas não entende as coisas espirituais, não entende, e eu Te peço, Pai, tira, ó Pai, em nome de Jesus, todo empecilho que nos faz ver o que de fato está acontecendo, traz amor, Senhor, para este casal, traz respeito, traz concordância, em nome de Jesus, quebra, Senhor, essa maldição de divórcio, quebra essa maldição de divórcio, quebra essa maldição de divórcio, que a Tua filha volte, e o Teu filho volte aqui para agradecer, e dizer, Pastor, Deus entrou com providência, aleluia, e meu casamento foi restaurado, é assim, Senhor, que o Senhor quer nos ver lutando, por aquilo que o Senhor ama e luta e defende e propaga a nossa família é bênção do Senhor. Santo Deus e amado Pai, eu Te apresento, Senhor, a nossa casa como um todo, os nossos filhos, a nossa fonte de renda, nos faz prosperar nessa terra, repreende o migrador, o devorador, essa peste que tem trazido escassez para as famílias, repreende esse mal, Senhor, abre porta de emprego, dá sabedoria ao Teu filho para produzir, para investir, para trabalhar, Deus, muito obrigado por este momento, Senhor, de aprendizado, de quebrantamento, de culto ao Senhor, continua conosco, eu Te apresento o nosso dia, nos livra da mão dos homens malignos e da peste perniciosa, nos esconde debaixo das Tuas asas, porque lá nós estaremos seguros. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém, 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 Glória a Deus, Glória a Deus.